Marimun, olha que graça, esta simpatia da nossa querida MTV, olha ela aqui, como estão as coisas Marimun? Muito bem, e você? Eu estou encantado com você, estou encantado, olha aí, meio curioso, esse negócio do pirata aí está meio fora de, não teria que ser um rosto isso daí não, mas você é a favor ou é contra a pirataria, já que estamos nesse clima de piratas? Então, eu acredito na liberdade de informação, eu inclusive pus muito mais para entrar na discussão de Wikileaks, de Anonymous, toda essa história que eu estou achando muito interessante, acho que realmente a internet deve ser usada para fazer ciberativismo, acho que todo mundo está cansado de saber que tem corrupção nesse país, e a gente já viu muitos exemplos aí de outros países, tipo a Líbia, que conseguiram, o Egito também, que conseguiram fazer muita coisa simplesmente para um ativismo. De internet, acho que chegou a vez do Brasil agora, esse grupo do Anonymous eu achei muito interessante porque eles não pregam a violência, e não são eles inclusive que fizeram ataque a Petrobras e outros sites do governo que a galera deu uma confundida, eles são meio pacíficos, e estão programando umas coisas aí, né? Tem dia 7 de setembro, tem uma grande reunião aí, que eles falam que é o Real Dia da Independência, achei muito interessante, e no dia 5 de novembro tem teoricamente um grande ataque aí, que eu não entendi exatamente o que é, mas estou muito curiosa, porque acho que é uma... a internet da galera fica mais colhendo morango e fazendo bate-papo do que qualquer outra coisa, mas é um lugar para você ter informação, para você se expressar, sabe? Hoje em dia você tem a gente divulgando um trabalho nosso, que às vezes não dá para colocar na TV, ou... pega um fotógrafo que seja, sabe? Que não é conhecido, e o cara consegue colocar lá o trabalho dele, e sabe? O negócio pira super, e o cara é um amador, né? Um amador. Então muito amador ali na internet consegue se tornar profissional, porque mostra o seu trabalho, mostra a sua cara, e estou falando bastante, né? Mas eu acho que está ótimo, a internet é nossa, a gente já paga, a gente botou o site no ar, é para isso mesmo, você acabou de dizer, a informação é livre, né? E o que você acha, já que você trabalha numa emissora, que é a maioria de humoristas hoje em dia, né? Olha só, e a gente estava falando da política, né? Da política, da corrupção, e os humoristas são impedidos de fazer piada em pleno meio eleitoral. Como é que é esse burburinho lá dentro da própria MTV? Como é que você enxerga isso na parte do humor? Já que nós estamos num site de humor, você que é totalmente conectada com essa... O X-Fera Box, X-Fera Box, X-Fera Box, X-Fera Box, X-Fera Box, X-Fera Box, X-Fera... Parece, não, parece, não, parece, não! Pô, eu lembro quando estava rolando a eleição e tal, e veio essa história, a gente achou uma palhaçada, muito feia, realmente, todo mundo, e não só os comediantes, acho que todo mundo se manifestou contra, é realmente absurdo, é... A gente está em 2011, a galera na cara dura, uma vez os censores, está de brincadeira comigo, né? Não tem essa, então realmente houve uma grande mobilização por parte de todos, eu também fui uma das que ficou lá, metendo o dedo no Twitter, levantando aí a questão, acho que é o que eu estava falando, você tem que usar a internet, sabe? Pra fazer denúncia, sabe? Pra contar a pau na mesa, apesar de que eu não tenho um, mas... E acho que é... Põe o saco dos políticos, que nem é cabareta, né, na cara? Ah, tem que ser! Poxa, como é que a gente pode deixar o Brasil ser governado pelos caras, se ninguém concorda com o que os caras estão fazendo, gente? Quando é isso? Quando é isso? A gente paga uma porrada de imposto, e o que eu tenho em droga? Eu tenho que ter seguro de saúde particular, tenho que estudar em escola particular, tenho que fazer tudo em particular, minha rua cheia de buraco, e eu estou lá pagando imposto pra quê, galera? Pra o cara poder viajar pra Disney, pra filha? Desculpa! Brincadeira! Uau! Não caiu no microfone, não conta a besteira, tem que desabafar, então olha, esse é o desabafo especial da Marimundo, desabafa, Marimundo, desabafa! Desabafa, galera, desabafem, desabafem vocês também no Twitter, tem que falar, tem que botar a boca no crombone, não tenham medo, expressam-se, reúnam-se e busquem informação, porque a galera fica muito tempo fazendo nada na internet, usem para coisas úteis. Eu voto! Eu voto! Eu voto! Eu voto! Eu voto! Eu voto!